Lalaia Já desmolulou A certeza virou incerteza Alegria Vambora pesado, mulher! Fiz que as horas custam a passar Está tudo fora do lugar E o desespero já me visitou E o meu planto de tanto chorar Vambora! E o desespero já me visitou E o meu planto de tanto chorar Vambora! Mas eu vou dar a volta por cima Mas eu vou dar a volta por cima Vai ver o samba pra ela dizer Que eu sou bom aprendiz E que ainda mostro ser muito ver Mas eu vou dar a volta por cima A dor muitas vezes ensina Vai ver o samba pra ela dizer E eu sou bom aprendiz E que ainda mostro ser muito Lalaia 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 É isso aí, cumpadre, a gente é clima, somos legão, sabe a nossa cor O morro vai comer, preciso da ajuda de vocês, vamos embora, cumpadre E lá, lá, iá, lá, iá E lá, lá, iá, lá, iá E lá, iá, lá, iá, lá, iá E lá, iá, lá, iá, lá, iá Fala, geral! E lá, iá, lá, iá E lá, iá, lá, iá, lá, iá E lá, iá, lá, iá, lá, iá E lá, lá, iá, lá, iá E lá, iá, lá, iá E lá, lá, iá, lá, iá E lá, iá, 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 lá, iá, lá, iá Samba, ioiô, samba, iaiá Sou preto, tenho orgulho de você Eu quero ver você samba Samba, é terapia, vou morrer Samba, ioiô, samba, iaiá Lá, lá, iá, lá, iá 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 Comprei um tempo e deco Nome esquisito, mas dizem que é bom Comvidei, mano, greco Gostam de rap e samba do bom Na palma da mão Mas gostam de rap e samba do bom 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 Grito por que era azuma que bordou Meio cabelo arrepiou Quando eu vi tanto botão Viu ter no céu Liguei o cassete no cabo na canete Usama de tri na pontonete Só pra limpar o visor Olha aí o bicho Mais uma vez Mó demorou Mó demorou Era a galera gritando, demorou Aí em diante a porrada começou O evento passava da estrela madurada Tô todo mundo pra coçar Palma da mão, palma da mão, palma da mão A chora da MC, a LCR, o Ná Gabrião, essa doleira Guarda aqui sem ver A roginha, o menino se achou pra mim Viva pelo sangue bom E a gente veio aqui só pra ouvir o Migneto As sonais MC, a LCR, o Ná Gabrião, essa doleira Ele é guarda aqui sem ver A roginha, o menino se achou pra mim Viva pelo sangue bom Palma de mão, palma de mão, palma de mão Palma da mão, palma da mão Aue, 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 aue Hoje eu quero saber como está a minha banda No pé do bom grau, vambora Vale, alê, 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 alê Grande, alê, alê, alê Hoje eu quero saber como está a minha banda No pé do bom grau Hoje é dia de festa E todos chegueiros ouvimos aliar Hoje é dia de dos saltos Fondim pra simponiar O ora tá com o pé dessa hora Também na caça desse minha Até cabinet deve tá fumando Do lado de lá Não adiantou foi nada Mas segue o parador Vamos de novo Olho ruim é pior Do que praga de mãe madrinha Olho ruim também seca Toca a pimentira marinha O patrocinou do sergente Não tá cheio de magia E se eu estiver Assim a batida marinha Até no bom tempo Chefe não se pode confiar Maria Eu já fiz chover Com tremendo soca de marinha E se for o povo Eu tenho velha desconfiada Ficou Maria Toma com Pedro Mas sempre de olho No Wesley Negrinho Na Bahia Minha gente Está com o pistão Tão noite e dia Porque os banheiros Não só me consola E os outros Auê auê Agora foi certo Quando eu quero saber Como está minha banda Com Pedro Boca Com Pedro Boca Quando eu quero saber Como está minha banda Eu não quero voltar Ai, 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 ai Eu não quero saber como está lindo Eu não quero voltar Aí, moleque, aí! Isso é projeto resenhado, hein, compadre! Eu quero ver geral comigo assim, ó! Geral, 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 geral! Enquanto eu canto samba Vocês cantam o refrão Pra ficar mais bonito Bota na palma da mão Enquanto eu canto samba Vocês cantam o refrão Pra ficar mais bonito Pra ficar mais bonito Isso é projeto resenhado Marca! Tem que marcar! É assim! Marca aí! Marca aí! Marca! Tem que marcar! É assim, meu samba! O samba é alegria E te manda com delicadeza O samba não tem lugar Pra tristeza Reconhecer senhor Reconhecer senhora O samba lá O samba vai esquentar É agora O samba somente alegria Agora O samba somente alegria Marca aí! Vamos! Marca! Tem que marcar! Marca! Tem que marcar! Marca aí, marca aí, marca aí Marca, tem que marcar É assim meu samba Marca aí, marca aí Marca, tem que marcar É assim meu samba Coisa linda, coisa linda Coisa linda Entra na roda de samba, mulher Faz um denguinho gostoso pra mim Eu prometo te dar meu axé A nossa vida será um pouco mais caro Só minha rosa encantada Tem um tom de perfuma O samba, então abre a roda pro meu bem samba Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba de amor Tem samba de amor, tem samba Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba de amor Tem samba de amor, tem samba A minha vida anda triste Tem samba de amor, tem samba de amor Vai ficar um pandeiro e você na palma na mão E hoje tem firma na palma na mão Tem samba de amor, tem samba Abre a roda que hoje tem samba Abre a roda que hoje tem samba de amor Tem samba de samba, tem samba Abre a roda que hoje tem samba de amor Abre a roda que hoje tem samba, tem samba de amor Abre a roda que hoje tem samba, tem samba de amor Abre a roda que hoje tem samba, tem samba de amor Abre a roda que hoje tem samba, tem samba de amor O bom e o neguinho me toma loa lá Vamos bom aí me toma loa lá Palma de mão, palma de mão Carnavalês negras me toma loa lá No céu Me toma loa lá Me toma loa lá Entre as novas negras Me toma loa lá No céu No céu No terreiro de preto velho iaia, olha vamos xaravar Xambô No terreiro de preto velho iaia, olha vamos xaravar No terreiro de preto velho iaia, olha vamos xaravar No terreiro de preto velho iaia, olha vamos xaravar No terreiro de preto, velho iaia, olha, vamos xaravar No terreiro de preto, velho iaia, olha, vamos xaravar Chameu, guiou, 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 guiou Bate palma, muito lindo, gente Projeto resenha, né? Isso é Projeto resenha, axé Essa energia tá maravilhosa, né, meu pai? Tá muito gratificante pra gente Último Projeto resenhando do ano Com essa energia linda e maravilhosa de todos vocês Seu tempo passou e não fui feliz Sei lá das razões, foi Deus que morri Você me propôs e não fui capaz Fez pouco de mim e até nunca mais Ai, o que passou, deixou-se pra mim Pois aquele amor já tinha falido Profunda no coração, foi tão ruim, tava igual E agora me deixo, talvez me fugir da ilusão Parabéns pra você Parabéns pra você Por tentar me chamar Por tentar me chamar Por tentar me chamar Por tentar me chamar E querer por querer Quando é boa me entregar a decisão Abusar sem cansar Tô demais pro meu coração Carasal é sim Tô demais pro meu coração Por tentar me chamar Por tentar me chamar Por tentar me chamar Tô demais pro meu coração Por tentar me chamar Por favor, não vem me procurar Por favor, não vem me procurar Vambora, vambora Não sei como aconteceu Dava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô cantando e escrevi Uma grafeta de amor Em forma de coração Ou quem sabe me dizer Que a nossa união Canta aí, vai, vai, vai Coelho, dez e mais, vamos Canta forte, canta forte, vai, vai, vai Vambora, vambora Onde você morreu, lá pra mim já é E se você quiser, as saudades adoram Para meu amor, assim que é Foi tão bom, mas foi só por um momento Já cruzando em movimento E o destino me aprontou Só deu um braço de papel E a razão só se escondeu Já como pudesse entrar Faz joelho devagar Demorei pra perceber Do meu próprio coração Que ele usou Da vitória comecei Foi tão bom, foi tão bom Mas foi só por um momento Cego só tem movimento E o destino me aprontou Só deu um braço de papel Que a razão só se escondeu Mas o tempo acabou e guardou você Outra vez duvidei Outra vez duvidei Paguei pra ver Múvem que passou E passou E passou E passou O momento em uma vez duvidei O momento em cantar O momento em cantar E esse tempo passar É pra ser contendido E o momento em cantar É pra ser contendido E a razão só se escondeu O momento em cantar E o tempo 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 em cantar E eu vejo aqui hoje O tanto de gente gosta da gente Muitos amigos gostam do trabalho Gostam de estar aqui Nesse ambiente gostoso É verdade E nada mais combina Com essa música Que eu vou cantar aqui agora Felicidade é um dom de viver Cantar na vida É no pagode, no bar, na avenida Onde for Levo mensagem de fé De amor e liberdade E agradeço o destino que deixo Abençoou Sou cantor e ser Quem gosta de mim Quem gosta de mim Gosta do meu samba Se eu ser Quem gosta de mim Quem gosta Gosta do meu samba Gosta do meu samba Se eu ser Quem gosta de mim Quem gosta Do meu samba Se eu ser Bola de cu de peão Joguei Por um cavalo Eu me apaixonei Adolescente E o violão Hoje é o banho Hoje é o banho que toca Samba do meu coração Eu sei Quem gosta de mim Quem gosta de mim Gosta do meu samba Se eu ser Quem gosta do meu samba Assim Pofoca na mesa Pofoca na mesa Pofoca na mesa Pofoca na mesa Não Eu não vejo razão Para se revolver E deixar de viver O amor Não se deve guardar Não se deve guardar Não se deve guardar Piverte no seu coração O medo Da desilusão Pois amar É se dar pra valer Percorrer os caminhos De um doce prazer Se envolver Deixar fluir O sentimento dentro de você E quem disser Que isso é fantasia É porque não sentiu O peito ardere fim Pois nunca se deu Que quer foi Aquele coral maravilhoso de vocês Eu quero ouvir Sem marcar de gírio Vem! Que essa mensagem siga de exemplo Pra você não vegetar No tempo vai buscar Vai buscar Que tem um coral maravilhoso Com certeza Vai ser mais um nec Que essa mensagem siga de exemplo Pra você não vegetar No tempo Pra você não vegetar No tempo Pra você não vegetar No tempo Eu entendei Mas não deu pra ficar Sem você Me jurei de esperar É muito pouco É muito pouco Sem alegrar o meu mundo Que anda vazio Vazio Me deixa louco É só deixar sua boca Que eu me arrepio 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 E o pior E o pior É que você não sabe O quanto eu te amei Pra falar a verdade Eu também nem sei Quantas vezes sonhei E juntar meu corpo Meu corpo Aí, dá sabor lá pro pretinho O que eu te amei Se você tiver acompanhada Esquece Vem, vem, vem Vem a meira madrugada E o sol Vem, vem Vem, vem Vem, vem Põe as cartas na mesa E vamos decidir Quem de nós Não foi sincero Quem de nós Não foi sincero Quem de nós Não foi sincero Quem de nós Fez amor mistério Só na machucar Quem não merecia Acabou com sonhos E que acontecia Sem pensar num instante Foi além dos limites Por quem te amou Te adorou E te desejou Esse sentimento Que deixou triste assim Sinto que esse nosso amor Quem de nós Quem de nós Não foi sincero Quem de nós Fez amor mistério Só pra machucar Quem não merecia Acabou com sonhos E com fantasias Quanta ilusão alimentei Sua ameguiça é descarada Desempenha bem O seu papel O mesmo Não há revolta Apagada Então vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Você atrasa pro mestre Quebra, quebra, quebra Você é da democracia Quebra, quebra Você é da democracia Quebra, quebra Molhar o quê? Molhar o quê? Molhar o quê? Vamos lá Molhar o quê? Molhar o quê? Já vamos dar Mas é mentira Vai É mentira A gente vai te dar A gente vai te dar A gente vai te dar Abre a boca, Didi Pese aí, vai, pese aí Molhar o quê? Desse jeito eu não posso negar O seu amor Vamos lá O seu amor O seu amor Olha isso Quebra, gente O seu amor Caramba já De manhã Vem, Samaiclado O seu amor Vem, Samaiclado O seu amor O seu amor O seu amor O seu amor O raio de luz O sabor para brilhar Seu favor para brilhar Seu favor para brilhar Alô rapaziada Fimo partido na palma da mão Abre a roda a poçada Dizendo no pé e cantando o refrão Arrolava a tocada Ao som do panzeiro O samba tem magia Quem é de sambar? Samba até de manhã Amor, quem é de sambar? Samba até de manhã Gente com cara de sono Saindo atrasada para ir trabalhar Suojando a noite inteira Não dá pra cochilar O jeito é um banho corrido Tapa no mini bala de hortelã E dizer pro patrão esse jeito Quem é de samba, samba até de manhã Samba até de manhã Quem é de samba, samba até de manhã Amor Quem é de samba, samba até de manhã Samba até de manhã Quem é de samba, samba até de manhã Amor Quem é de samba, samba até de manhã O golpe do atestado Se o chô tá babado, é melhor nem tentar Por sua sinceridade, ele vai aceitar Não adianta inventar carro Que o trem atrasou e fãs do padrão O patrão também é de sambar Quem é de sambar, samba até de manhã Samba até de manhã Quem é de sambar, samba até de manhã Amor Quem é de sambar, samba até de manhã Samba até de manhã Quem é de sambar, samba até de manhã Isso é projeto resenhar Mandeira e cavar, samba até de manhã Quem é de sambar, samba até de manhã Olha a calma da mão Começou o negócio, pô Digo Amor Quem é de sambar, samba até Samba até de manhã Samba até de manhã Quem é de sambar, samba até de manhã Amor Quem é de sambar, samba até de manhã Samba até de manhã Quem é de sambar, samba até de manhã Amor, venha de chamar, sábado até de manhã Eu tô fofo pra lutar, pra gostar de trabalhar Nunca vi tão disposto Nunca tá de cara feia, sempre tá escancarado Estampando sorriso no rosto Se rola inteira é o primeiro a pouco Se o vizinho alado está passando por uma situação Ele faz um motirão e ajuda a situação Então Mas tem bom coração Então por que essa gente que tem uma pregação Esse povo que nada tem Mas tem bom coração E a garrafa se enrugada e a boca aleijada A garrafa se enrugada e a boca aleijada A garrafa se enrugada e a boca aleijada A despede saúde Então por que essa gente que tem não aprende a lição Com esse povo que nada tem Mas tem bom coração Então por que essa gente que tem não aprende a lição E a garrafa se enrugada e a boca aleijada Mas tem bom coração Pela hora Pela hora Sei que vai dar bolo Pela hora Vai ter papo de caô Pela hora Ela vai me escurraçar Pela hora Tenho medo de voltar É pesado hein Eu saí pra comprar um jornal Um galeto Pra gente almoçar Tava um sol de rachar Eu parei pra tomar uma pra refrescar Acabou o dinheiro Mas Tia Maria deixou pendurar Pendorei Felipe Fidelis Voce Me pediu Cavaco E eu Cheguei pra tocar Tô chegando, gente Ficando envolvente Não deu pra parar Eu saí 8 horas Dizendo Bem-vindo Não vou demorar Demorei A lua chegou Pela hora Você que vai dar bolô Pela hora Vai ter papo de caô Pela hora Ela vai me escurraçar Samba, samba, samba O samba já vai começar, explora a alegria no ar O povo começa a chegar, a pipa na palma da mão E pra quem já sabe samba, dizendo bonito no pé E pra quem não sabe samba, inventou balanço qualquer É, é, vê se não marca a bobeira É, samba, baroteira Levanta, sabote a poeira, vim cá Entra nessa brincadeira Eu quero ver sacudir, deixa a tristeza falar O samba é força, é raça, é a gente cantar E quem quiser pode vir, deixa esse som te levar Porque meu samba pode te contagiar Eu quero ver sacudir, deixa a tristeza falar O samba é força, é raça, é a gente cantar E quem quiser pode vir, deixa esse som te levar Porque meu samba pode te contagiar E o samba já vai começar, explora a alegria no ar O povo começa a chegar, a pipa na palma da mão E pra quem já sabe samba, dizendo bonito no pé E pra quem não sabe samba, inventou balanço qualquer É, é, vê se não marca a bobeira Tem samba pra noite inteira Levanta, sabote a poeira, vim cá Entra nessa brincadeira Eu quero ver sacudir, deixa a tristeza falar O samba é força, é raça, é a gente cantar E quem quiser pode vir, deixa esse som te levar Porque meu samba pode te contagiar Eu quero ver sacudir, deixa a tristeza falar O samba é força, é raça, é a gente cantar E quem quiser pode vir, deixa esse som te levar Porque meu samba pode te contagiar Samba 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 Bate palma aí Vamos embora. Eu me agi contra a dor, consegui me lembrar desses sonhos perdidos, irei buscar do meu paraíso. Eu me agi contra a dor, consegui me lembrar desses sonhos perdidos, irei buscar do meu paraíso. Eu me deduzi, recriando a cena de um filme que eu já vi, hoje em vez de chorar eu só quero sorrir, acordei, acordei, vamos embora gente! Acordei, me agi contra a dor, consegui me lembrar desses sonhos perdidos, irei buscar do meu paraíso. Eu me agi contra a dor, consegui me lembrar desses sonhos perdidos, irei buscar do meu paraíso. Eu me agi contra a dor, consegui me lembrar desses sonhos perdidos, irei buscar do meu paraíso perdidos, irei buscar do meu paraíso perdidos, irei buscar do meu paraíso perdidos. straους pra quem ficando sermão perdidos, irei buscar do meu paraíso perdidos. Se tiver dano o seu quarto, dizia colocar do meu paraíso perdidos, irei buscar do nosso quarto, irei buscar do meu paraíso perdidos, irei buscar, irei buscar do seu quarto, irei buscar do meu paraíso perdidos, irei procurando os outros tipos. E o tira-gosto na mesa Sempre com o samba bom Pra cantar a noite inteira E muita mulher bonita Com o samba no pé levantando a poeira Festa lá na minha casa Não pode faltar cerveja Aquela cachaça boa E o tira-gosto na mesa Sempre com o samba bom Pra cantar a noite inteira E muita mulher bonita Com o samba no pé levantando a poeira Chega junto porque a nossa festa já vai começar Fica o som e aumenta o volume pro povo acordar E na brasa põe aquela cara pra fumaça subir E começa o samba com o partido alto pro povo aplaudir Festa lá na minha casa Não pode faltar cerveja Aquela cachaça boa E o tira-gosto na mesa Sempre com o samba bom Pra cantar a noite inteira E muita mulher bonita Com o samba no pé levantando a poeira A noite é esse dia que diz que o samba já tá pra acabar Já agitaram a poeira Já agitaram uma sopa de um túnel pra fortificar Rola aquele ratatá É pra comprar mais cerveja Vou virado pro trabalho e me atrasa outra vez E me causa surpresa Festa lá na minha casa Não pode faltar cerveja Aquela cachaça boa E o tira-gosto na mesa Sempre com o samba bom Pra cantar a noite inteira E muita mulher bonita Com o samba bom E o tira-gosto na mesa Sempre com o samba bom Vou repetir o refrão, hein? Eu acho que o geral já pegou, hein? Geral cantando, hein? Festa lá na minha casa Não pode faltar cerveja Aquela cachaça boa E o tira-gosto na mesa Sempre com o samba bom Pra cantar a noite inteira E muita mulher bonita Com o samba no pé levantando a poeira É festa! Festa lá na minha casa Não pode faltar cerveja Aquela cachaça boa E o tira-gosto na mesa Sempre com o samba bom Pra cantar a noite inteira E muita mulher bonita Com o samba no pé levantando a poeira E muita mulher bonita Com o samba no pé levantando a poeira Coisa legal, cara Um monte de amigos aí presentes, amigos músicos Se não leu, fala pra mim Não vou me tirar a conta Já estou gostando da mente Garçom me daga por favor Puta gelada é mais um pente Eu não estou comportada Pra que que eu fui brigar com ela Se toda briga sempre deixa o vácer com ela Eu vou beber, vou vacilar Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar Com a cuca quente eu vou beber Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar Pra me comer Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Chega mais Vem ouvir o que eu vou dizer Pra mim Que pode acontecer E sentir saudade e algo mais Ninguém pode raciocinar com a cuca quente 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 Pra cima balançando as cadeiras Mas essa sandália levanta a poeira do chão Só quer samba, samba bom Na palma da mão De parte do alto ela entende no meio Da gorda ela é atenção Só quer samba pra valer Não quer nem saber Quem olha é picar de bobeira Com o queixo caindo querendo aprender Vai! Quer dançar, quer se acabar, quer se divertir Pode cochichar, manda ela pra lá Não tá nem aí Ela quer zoar, quer se acabar, quer se divertir Quando ela chega quer logo se requebrar Quando ela chega quer logo se revestir E pede o cara do tanto é pra batucar E do pandeiro do partido pra valer Quando ela chega quer logo se revestir Em pé de cara do tanto é pra batucar E do pandeiro do partido pra valer Leleô, lele, canta aí vai! Leleô, lele, canta aí vai! Leleô, lele, lele, ela não é brincadeira Vai, faz, vai, cima balançando as cadeiras As da sandália levanta a poeira do chão Só que é samba, samba bom Na palma da mão De parte do ato ela entende no meio da roda Ela é atenção Só que é samba pra valer Não quer nem saber Quem olha fica de bobeira Quem me deixa bolado é um mel misturado Seu balanceiro Eita cola comigo porque Tô amando por cê Quando canto por cê E doceiro do seu olhar Mas sentou na minha veia Conseguiu me pisar Quem é veneno subfone Que me faz o sincão Meu sorriso tem um nome Que nenhum está bem Tô comendo desse doce Tô comendo em sua mão Não imaginei que fosse Mergulhar na tentação Essa boca que inveja Me enlouquece de paixão Entreguei numa bandeira Jave no teu coração Seu tempero me deixa bolado É o mel misturado Por viver No cebola eu me embalo Eu me enrolo Até numa casinha do saqueiro Quando roda no bamba Aqui eu não parei fazer Doceiro do seu nome Parece o primeiro, primeiro Ou será que no jogo de jogo Me diga no balão Eu só sei que o som É um troque do seu Pretacola comigo porque Tô amando com você Pretacola comigo porque Tô amando com você Pretacola comigo porque Tô amando com você Tô amando com você Terim bando com você Tô amando com você António Tô amando com você Tô amando com você Tô amando com você Melhor assim Ai gente Esse é o projeto Rezada, né? Essa música faz parte da maioria dos casais Sempre atrás de sangue forte Deixa de bobeira, gente O seu olhar Canta aí, vambora Melhor assim Se seus desejos já Já não me procuram mais E na verdade pra você Eu já não sou O que? Diz aí, vai! De coração Que você fosse feliz Outro nada Se for com o outro tem que se ferrar todinho Tudo aquilo que eu sonho Agora é pra cantar bem forte, tá? Manda ele embora, vai, 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 vai! Mas vai embora Mas diz que a dor faz o que mais meu coração Mas diz que eu morra E um milhão de paixão E vai ser o rei Te forando pra ficar Vou rir Não diz mais nada A dor é minha Eu me aberto Pode crer Pode crer Pode crer Canteia E chora pra crer Canta bem forte Canta bem forte agora Vai, vai, vai! Vai ser Diz aí, quero ouvir? Você Mas vai embora Vai embora Vai, vai, vai! Mas vai embora Antes que a dor faz o que mais meu coração Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Me humilhando de paixão Mas vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não vou nem agravar mais! Se ele E vai, 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 vai! Pode crer Não diz mais nada Não diz mais nada, não Não diz mais nada, não Não diz mais nada, não Pode crer Pode crer E chora pra crer Agora a última chance, hein! Canta bem forte agora, então Vai, vai! Vamos esquecer Esquecer o quê? Pode crer Vaguinho Vai, você vai, você vai Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Lutei pra te conquistar De tudo o fim Te amo também, foi mentira Valeu, canta, canta gente Tá gravando, pô Milene, abaixa o short Quando o quê? Alô, Bença, alô, Juninho Tamo junto Jussara Mãe, pai Esposa, cunhado Canta Fã-Clube Alô, Bolete Alô, Marcelo Alô, Bilhão Alô, Johnny Alô, Wagner Quem é dever Quem sabe até Preta Alô, Rodinei Alô, Lelê Carlos Um dia Um dia eu vou encontrar Obrigado, Bolete Alô, Marcelo Você Você Desfez Alô, meu querido Até uns dias Quem sabe até Talvez Que pena O nosso amor Desfez Que pena Que pena Que pena Nosso amor Desfez Alô, Peppa Que pena Que pena Nosso amor Desfez Alô, meu querido Obrigado, meu querido Chega Chega Alô, meu querido Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Eu sou a bebida, porra Olha pra dentro De nós Nosso amor Terminou no deserto Você vem me condenar Eu sou a bebida, porra Mas sabe que eu vou também Olha pra dentro De nós Os jardins Já morrerão As flores Nossas fotos Herderão As cores Nossa cama Está tão vazia Chegando A dor A brilho O outro A tristeza Invade o meu rosto Quando eu lembro O teu cheiro Teu gosto E a farra E a farra Que a gente vazia Onde foi Nossa magia Nosso mundo É verdade Que pena Que o amor Se acabou Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só a gente chorar E se lamentar Palma da mão Pelo que restou De nós Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Sorrenta a chorar E se lamentar Pelo que restou Com você eu vivi O mais lindo sonho de amor Hoje eu vivo a chorar Meu universo desamou E quem me vê assim Perdido sem saber de mim Não sabe o quanto eu te amei No sonho eu não quis acordar Mas tenho que pisar no chão Ressuscitar minha emoção Alô, beijo! Tentar de novo ser feliz Te entregar Como pede o coração O corão é vocês, hein? Eu te amei Com toda a força do amor Salve nosso poeta maior Arlindo Domingos da Cruz Eu te dediquei Te dediquei a minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim Não tem saída Te amei Te amei Com toda a força do amor Fui muito além Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Alô, aluno Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Fica no som, hein? Fica no som Chegou ao fim Fica no som Fica no som Tchac, 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 tchac O meu castelo tem um quarto só Bora lá, bora lá E amianto pra cumprir minha cabeça E o guarda-roupa é feito de uma só gavê E mora lá, vai! O passarinho perde as crianças Quem tenta Vida, 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 vida 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 Vida, vida Vida, vida Vida, vida Valeme, poderoso Deus Eu amo vocês Obrigado Eu tenho dinheiro Tem carro maneiro Meu samba me basta Mãe, eu te amo, mãe Valeme, poderoso Deus Olha esse quadro grande Digo Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Vocês são mesmo E Lá, lá, lá Lá, lá... E lá, lá, iá, la, iá, la, iá E lá, lá, iá, la, iá, la, iá E lá, lá, iá, la, iá, la, iá No balanço das andanças Aprendi sobreviver E te avisei pra gente no lugar Isso, vida! Eu só ia machucar Eu te avisei que a gente tava mal Quando o soltanto te tornou sensual Eu te falei que ia suficar Mas o seu rompo não me ouviu falar Não tem espaço pra você e eu E agora viu quem me perdeu Chora 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 Canta aí, canta aí, canta aí Eu te falei que tava assim, assim Que o seu graça ficou mal Você fez tantos que me morreu Agora viu quem perdeu Chora Quebra, Samira Chora 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 toda a dor Dói de verdade Chora toda a dor Chora toda a dor Chora e pede ajuda lá no céu Chora e jura que não mereceu Que amargou o fiel Da solidão que não valeu Não, não E agora viu quem me perdeu Chora Chora Mandei, meu cavalo, chora Chora, chora Lamento em te dizer Chora, chora Isso aí acabou sozinho Viver, se aprende a viver Chora, chora Se você acertar o dedo da bomba Alô, bateria Isso aí acabou sozinho Viver, se aprende a viver Isso aí é o Projeto Rezinhando Bate palma aí Gente Antes de mais nada Nós de Projeto Rezinhando Gostaríamos de agradecer A cada um de vocês que estão aqui presentes E em especial A esse nosso fã clube lindo e maravilhoso Que faz parte Está com a gente Desde lá de trás Obrigado pelo esforço, obrigado a produção A Neinha A cada um Ao Igor A Albolete Ao Marcelo E a todas vocês E a todos vocês do fã clube Esse fã clube lindo e maravilhoso As resenheiras e os resenheiros Começamos aqui Temos início na parada E tamo indo, hein É isso É isso papai Graças a Deus Obrigado senhor Obrigado Achei Achei Ajoelhei no conga pra te esquecer Achei de vela pra Deus Que lugar Fui à Bahia Fui à Bahia Fazer Um danxerê E num foguinho de ferro Deiroar Nem me lembro As bocadas Que zoei Oh Mas a promessa De sofrer Cumprir Oh Nem de um Mas eu fumei Quem toquei Nunca Fui à carinha Na chuveira de noite Me banhei Caramba, chuve, fume barato E me forro Nem sei por quantas bocas beijer Mas o meu cabelo é o cabelo E também que vovó sarabou Ainda vem que vovó sarabou Que paixão foi embora Aprender a ir embora Enquanto meu corpo aberto e fechou E também que vovó sarabou Ainda vem que vovó sarabou Minha mãe encheu de bora Aprender a ir embora Encontrou meu corpo aberto e fechou A chuveira no contato Pra te esquecer Oh Afeite dela pra Deus Que vovó Oh Fui à Bahia fazer Um danxerê E num foguinho de ferro Deiroar Nem me lembro As bocadas que zoei Oh O que eu coloquei Oh Oh O que eu coloquei Em duas e outra Eu coloquei Que entosquei Nunca fofinha carinho Na cachoeira de noite E uma velha Palma da mão de filha Ah O que foi fume barato E ficou Nem sei por quantas bocas beijer E eu vou achar de bó Aprendeu a rir o calor E dentro o meu corpo aberto e fechou 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 E o mochão de morra Aprendeu a ir embora Encontrou meu corpo aberto e fechou 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 Alô, Luiz! Muito obrigado, gente!